Alô, meu amigo Rezendinho, puxa o fora, rapaz! Alô! Aí, chegue pra cá! Ah, de novo! Onde tem a rosa tão desfolhada Oi, o sereno da madrugada Onde tem a rosa tão desfolhada Oi, o sereno da madrugada Oh, o clube da Bela Goiás, segura aí! Sinto saudade Sospiro também Mandei recado Rosa não vem Sinto saudade Sospiro também Mandei recado Rosa não vem Ah, o resenso é pequeno lá! Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola Mandei recado Mandei recado Mandei recado Mandei recado Mandei recado Mandei recado da madrugada.